Antes disso, a gente tem também a questão do voto útil, que tem essa pregação aí da gente não tem como deixar de perguntar. Vê essa carta do PDT, de uma parte, que alguns dizem que é inclusive o grupo do Sem Voto, mas eles estão lá com a carta deles, enfim, tentando levar para o voto útil. Como é que o senhor vai explicar que, olha, não é bem assim e tal? Veja, o poder corruptor do Lula é uma coisa que não tem limite. O Lula ficou uma pessoa que eu não conheço mais. Um cara que eu tenho uma relação respeitosa, de amizade, de 30, 40 anos, mas virou um corruptor sem reserva nem limite de nada. E aí pega esse monte de coisa e começa a manipular. E veja, vamos raciocinar juntos. Por que nós botamos na Constituição um sistema de dois turnos? Por quê? Porque o constituinte, você acompanha isso desde muito jovem, que continua sendo, o constituinte conhece o Brasil. O Brasil tem muitas ideias, muitas escolas políticas, muita liderança fragmentada. Então, o primeiro turno é para quê? É para que cada corrente se apresente no debate e a democracia revela que tamanho tem essa ou aquela corrente. Então, suponha que a grande critério seja, eu não aceito a corrupção na política. Quantos de nós somos? Esse é um critério. Eu não aceito esse modelo econômico que faz o juros ser o mais caro do mundo. Esse é outro critério. E eu procuro representar essas grandes maiorias brasileiras, que estão desorientadas pelo ódio, pela paixão, a votar contra o comunismo, contra o fascismo. Por quê? Porque o Lula e o Bolsonaro são as duas faces da mesma moeda. É o sistema botando nós todos para brigar, para ver quem é que segura na manivela. Vou repetir, claro que o Lula é o cara da boa conversa, é o cara da simpatia, e o Bolsonaro é o truculento, é o bruto, é o fascistóide, é o fascista mesmo. Então, eu sei diferenciar, mas não é isso que vai botar comida no prato, sabe? Um milhão e duzentos mil garotos presos porque são negros e pobres e caírem na ilusão do avião do tráfico. Isso tudo é a tragédia brasileira que eu estou querendo puxar o povo, para dizer, meu irmão, sai dessa. Comunismo, fascismo, adorar política é coisa de povo idiota. Nenhuma nação do mundo adora político. O político tem que ser olhado com desconfiança. Bota o pézinho atrás, força o cara a fazer uma análise, olha de onde ele veio. Percebe? Então, isso é o primeiro turno. Ah, não deu certo o meu candidato, mas eu revelei os meus valores e o tamanho dele. Os que são mais votados vão para o segundo turno. E os outros vão fazer o quê? Vão cobrar. Vão cobrar as promessas, vão criticar as mentiras, vão criticar as incoerências. Se você esmaga esse debate, isso é do que se trata, é fascismo ou tetista. É para aniquilar a oposição, aniquilar a voz. E é a minha voz. Se você reparar, ele não faz essa campanha sórdida nos eleitores da Simone. Por quê? Porque a Simone, sendo uma pessoa boa, respeitável, eu gosto dela, é comprometida com o modelo também. Ou seja, mas eles estão tentando aí. Vão tentar. Vim com essa coisa de dar primeiro turno. Como é que o senhor vai fazer nos próximos dias? Democracia, se você acerta o voto, ganha de voto. Se você erra o voto, você se ferra.